O Benfica acabou de confirmar, e tomou a decisão sobre o futuro do Lucas Veríssimo no Glorioso. Adeptos, se inscreva no canal agora e seja o primeiro benfiquista a receber as notícias do nosso campeão Benfica. Decisão Central Lucas Veríssimo, 27 anos, fará 28 daqui por uma semana. É um dos defesas centrais que a Sada Encarnada pretende negociar neste defeso. Mas não a qualquer preço. Saída por empréstimo, por exemplo, é cenário que está fora dos planos dos responsáveis encarnados. Pelo que a negociação terá de passar por saída a nível definitivo e que permita a Sada da Luz recuperar o investimento no brasileiro, abrindo a porta a negociações na casa dos 10 milhões de euros. Empréstimo, quando muito apenas com cláusula de compra obrigatória. O elevado número de jogadores para o eixo central da defesa e a ambição natural de Lucas Veríssimo pretender jogar com regularidade, leva um emblema encarnado a aceitar perder alguém que chegou à Internacional Brasileira após ser contratado pelo Benfica, condição interrompida com a lesão grave que enfrentou em 2021 e que o central pretende retomar no futuro. Nos últimos dias surgiram no Brasil notícias dando conta do interesse de diversos emblemas, desde Flamengo a Corinthians e passando pelo Santos, de onde se mudou para a Luz, mas os valores exigidos pelo Benfica apresentam-se como entrave para os vários pretendentes. E por outro lado, o próprio Lucas Veríssimo veria com bons olhos a permanência no futebol europeu. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação, para você receber todas as notícias do Benfica. E a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais!